É pra fazer bagunça mesmo, separar casal, sim. Quer separar duas pessoas definitivamente sem arrependimento, tá certo, gente? Só faça se você quer mesmo a separação definitiva dessas duas pessoas. É importante que ninguém veja o feitiço, é importante que você realmente queira isso. Coloque aqui nos comentários, eu aceito, né? Tira essa pessoa da tua vida, deixa muito like, se inscreva no canal. Vamos lá, vamos fazer o feitiço. Você vai precisar de papel higiênico. Ó, o papel higiênico, dê umas dobras e você vai vir aqui com o nome, né, da rival. Gente, só coloca o nome da outra pessoa, não coloque o nome do seu amor. Se for pra separar, você sempre quer que uma pessoa suma, então você vai colocar o nome dessa pessoa. Ou seja, a rival, uma pessoa que tá atrapalhando o seu filho. Nunca coloque o nome da pessoa que você ama aqui, tá? Nessa daqui não. Aí você vem aqui e bota, eu quero que o José tá suma da vida da Joaninha, né? Então, eu quero que o José suma. Eu quero que o José desapareça. Aí você vem e coloca aqui, José Santos, o nome dele. Não sabe o nome? Você vai colocar fulano de tal ou fulana de tal e três cruz, né? Aí você vem, vem com o quê? Você vai colocar aqui em cima, pimenta moída. Eu tenho aqui essa pimenta vermelha moída. Pimenta seca, não sei se vocês já viram, mas isso aqui, gente, tem um poder, tá? Porque são várias pimentas. Aí bota pra secar e moe. E ela fica assim, bem bonitinha. E depois você vai colocar o quê? Você vai colocar a pimenta mesmo. Aqui, ó. Aqui eu tenho sete tipos de pimentas diferentes, bem ardidas. E aqui eu vou colocar aqui em cima. Você pode usar o molho, tá? Ardido. O que compra. Pode comprar aquela que vende em supermercado, não tem problema, mas tem que ser bem ardida. Tá certo? E aí, eu não vou abrir, gente, porque quando eu abro essa pimenta é muito, muito forte. Aí, você vem, ó, e dobra. Tá? Dobra aqui, ó. O que é que você vai fazer agora? Quer participar dos nossos rituais? Gente, eles são muito bons, tá? São pra ajudar todo mundo. E se você tá numa situação ruim, agora passando por um momento ruim, nós temos os trabalhos de amarração amorosa, adoçamento, brochamento, separação definitiva, chorar nos meus pés. São rituais coletivos que custam cinquenta e sete reais. Então, venha participar. Você vai ver o quanto vai mudar a sua vida, o quanto é bom, tá certo? Porque funciona a cigana. Porque a gente dá uma oferenda à entidade. A entidade aceita, né? De bom grado e bom coração, porque aquilo foi tudo feito com amor e carinho. E ela vai trabalhar por cada um daqueles casais, pra ajudar cada um. Então, por isso que funciona, gente. Tá? Chama aqui no WhatsApp, vídeo mandado pra você. Tudo bem direitinho, pra você ter a segurança, a certeza que o seu trabalho foi feito. E agora, o que é que eu vou fazer? Você vai pegar isso, vai colocar em uma sacola, tá? De preferência escura. Se possível, preta. Você vai colocar no seu lixeiro do banheiro, tá? No lixeiro do banheiro. E vai deixar lá, depois você pode retirar. Mas tem que ser junto, né? Com aqueles papéis. Os papéis higiênicos que estão lá naquele lixeirinho do banheiro. E aí, gente, você vai ver que essa pessoa vai tomar um nojo, um nojo, um nojo tão grande que por isso que ela vai sumir assim, ó, da vida da pessoa. Ela não vai querer de jeito, mas de jeito nenhum. É isso. Ah, mas eu vou deixar lá? Vai. E você vai descartar quando você for descartar o seu lixo do lixeiro. O seu lixo do banheiro, desculpa. É isso, meus amados. Beijo, beijo. Que o Pai Oxalá te abençoe sempre, sempre, sempre. E aí, gente, eu vou deixar lá. O que é isso?